Apesar do evento de exibição clássico de hoje não ter impacto direto no campeonato de Fórmula 1, é importante lembrar que com as reputações em jogo, os pilotos na pista vão estar ansiosos para mostrar que são capazes de vencer todas. Apesar do evento de Fórmula 1, 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 Apesar do evento de Fórmula 1,